Outra chance, outra mão, ou outro não se querendo ajudar Outra favela no zéu, um barato por ela Outra rechaça, uma coça em outro bar Outro marido caindo, eu estou ansiosa Outra amante, esse tanto querendo dar Outra cabeça, sentença, outro leitão com o rio Outra viagem, a gente em outro mar Outro sentido, essa vida, outra maneira Medida, tirar a volta pra cima, querendo dar Querendo dar